Ah, o tempo aqui em Curitiba tá ótimo, né? Tá do gosto dos curitibanos, né? Desde ontem chovendo direto, uma chuvinha tranquila, calma, né? Então, tá um dia bem gostoso, né? Pra curtir em casa e tem que ficar. Graças a Deus, nunca, né? Mas já teve pessoas que contaram que é assustador, né? Fora os casos de elevador que despenca, né, gente? Deus o livre! Obrigada! Minha mãe tá aqui do lado também, ela agradece. Então, eu sou filha única, né? Pelo gosto da minha mãe, ela gostaria de ter tido mais um filho. Mas meu pai, desde sempre, né? Desde que namorava, ele falava que só queria um filho. Tive sim, eu tive dois cachorros, o Bob e o Vina. Então, o legging é muito confortável, né? Mas eu uso mais, assim, pras situações de caminhada, exercícios. De modo geral, eu uso mais calça jeans, eu prefiro. Ah, obrigada! Só tenho a agradecer, né? O carinho de todos vocês, né? Por assistir, por mandar mensagens. Que bom que estão gostando, né? Muito obrigada! Um beijo no coração! Minha maior realização, desde sempre, né, gente? Meu maior sonho era ser mãe, né? Então, eu já sou realizada porque eu tenho meu filho amado. Então, eu me sinto totalmente completa, né, com ele. Ah, gente, acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Não tem coisa melhor do que você estar em casa, comendo tudo que tem vontade, né? Deitada, assistindo filme, novela, seriado, o que você gostar de assistir. É a melhor programação, com certeza. Ah, sim, com certeza! E não está descartado, né? Tudo na minha vida eu tenho metas. E eu faço de tudo pra realizá-las, né? Pode nunca acontecer, mas a minha parte eu faço. Ah, obrigada! Todo ano, né, eu recebo alguma pergunta de alguém querendo saber se eu me inscrevi pro BBB. Gente, não, nunca passou pela minha cabeça, né? Desde que eu fiz 18 anos, todo mundo sempre pergunta. Regiane, você teria perfil pela sua profissão, que eles sempre gostam de pegar modelos, pessoas que, né, tipo, como eu sou dentista. Sempre as pessoas falam isso pra mim, né? E nunca passou pela minha cabeça, eu prefiro estar no meu cantinho. Não é um tipo de programa que combina comigo, né, gente? Mas sempre as pessoas perguntam. E o meu pai, né, os meus pais sempre foram os meus maiores incentivadores, né? Meu pai a vida inteira. Regi, manda pra Globo, regi, né, querendo que eu faça teatro, que eu fosse fazer novela e sou modelo, né? Então, se eu sou modelo é porque eles pagaram cursos pra mim. Então, sempre incentivaram nesse sentido, né? Então, meus pais nunca atrapalharam, nunca foram contra esse mundo artístico. Então, qualquer coisa, seja na área artística ou em qualquer outra área, que eu não fizer é porque é uma coisa que eu não quero mesmo, que eu não gosto. Não porque pai ou mãe pediu, não quis, marido, amizade. Eu não vou pela cabeça de ninguém, eu sou de maioridade, independente, né, dona da minha vida. Então, só vou fazer realmente o que me agrada, né? E não é um perfil BBB pra mim. Foi no Hospital e Maternidade Santa Brígida, aqui em Curitiba. Eu tive uma experiência muito boa lá, eu super recomendo. No meu caso, foi totalmente particular, eu não tinha plano de saúde. E foi o parto cesariana porque era necessidade, precisava. Pessoal, eu quero pedir desculpa dos stories, tá saindo sem sincronia, mas eu não podia deixar de responder vocês. Bom, agora eu vou cuidar de outros afazeres aqui. Um beijo! E aí E aí E aí Tchau, tchau.